Presidente, enquanto o líder não chega, gostaria aqui de... Deputado Cibana, por debona. Só para registrar, presidente, que a fala aqui do líder do governo acaba de registrar o que o povo brasileiro já sabia, a morte do PAC e o nascimento do Pio, o Pio que já nasce velho, porque é um programa que, na verdade, se repete em 2012. E, infelizmente, esse programa, ele já está parado ao Fragasso.